E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Até o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática da Ação com mais um vídeozinho, hoje trazendo o vigésimo episódio da nossa saga, fazendo pela primeira vez a DLC Shadow of Earth 3 de Elden Ring, personagem da vez, o reginho nível 178 com uma Polidex Build, estamos usando a Katana já há algum tempo, daqui a pouco eu vou trocar, tá, para a gente ir conhecendo outras armeletas, e continuamos a nossa saga, no último episódio, acabamos de chegar nessa área dos caixões gigantes, que é subterrânea, estamos no subsolo, embaixo do mar, na verdade, olha só, é submarina essa parte, é subterrânea e submarina, é a fissura dos caixões de pedra, né, graças a exploração aqui da fissura, quando a gente chegou perto do castelo das sombras, se não me engano, do forte, abriu esse uma porta que tinha aqui, um selo fechado com o símbolo da Térvore, e aí, estamos vindo para cá, vamos explorar essa área para ver o que acontece, as bolinhas, essas bolinhas tão fortes, costumo derrotar essas bolinhas do olho, não, deixa essa bolinha para lá, está grande esses caixões, muito grande esses caixões, isso é que são caixões, são caixões, caixões de pedra, é, pessoas morreram aqui, por quê? tem surpreses, isso aqui é um passarinho nervoso, ah, uma surpresa aí, é a minhoca, a minhoca é a surpresa, caramba, ataca como ninguém essa minhoca, deixa eu pegar a minhoca, folgada, folgada, tanto de gente que morreu para essa minhoca, é difícil, é brincando, é uma simples minhoca, é uma minhoca tonada, tem outra ali na frente, a que já está olhando feio, hum, vou proteger aqui em um canto, porque o negócio está tenso, vou proteger nos caixões, tem outra lá em cima, duas agora, vou ter que fazer um zigue-zague, Está estilo Call of Duty agora E esse, usando os covers da arena Está por aqui Ela não parou, ela está me vendo Através dos objetos Caramba Ver que essas minhoquinhas um dia iam dar trabalho Mas não tanto Minhoquinha do mal Isso é por causa de um líder do ovário Ok Vamos seguindo Mais outra ali, já está me olhando Só andar para o lado Tão difícil assim Não está bem perto dela, eu não te acerto Não creio Não creio Chegamos Que haja acampamento Que haja acampamento Muito bom Ponto de paragem da fissura Espera aí Estou chegando Do outro lado Na outra costa Estou bem no caminho Provavelmente vai ter uma saída Para Alguma parte do mapa Que a gente já viu Tente sagrada Tente pulando Pulando aonde Tá Lá aqui para baixo Para cima É que não vai ser Queretinho Tão renascendo Tem que matar Consagrado Ou você tem que matar E confirmar Dá mais uma atacadinha Bates disso É só ficar de longe Tacando coisa É para o crítico É agora Deu crítico Não tem crítico Continuar Vindo para cá Ih Bastarde do Leonino Te conheço Forma de fantasma Mas eu te conheço Meio fartão Camadas Do anel Do anel De luz Mais encantamento Para nós Eu não vou poder Testar exatamente Mas eu posso ler Dispara um anel Dourado De luz Com várias camadas Que causam danos Continuamente Precisa de 36 De fé Nós gostam de parkour Não tem outra explicação Não tem outra explicação Colocar sempre nos parkour Assim Proto do sangue Nectário Primeira vez Que pega esse item Extremamente raro Extremamente raro Arca de noé Arca de noé Vários animaizinhos E vai ter chefe Vai ter chefe Mas primeiro Vou no ponto de paragem Para ver o que tem lá embaixo Calma, calma Parou, 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 parou João Kleber Feelings Vou tentar descer Aqui também Por que não? Caminho paralelo A gente vai Arma, arma, arma Massa de putrefação Novo encanto Sou de inteligência e fé A de escuridão Arremessa uma grande massa De podridão Nenhum slime me pegou Mas não pegou Dois tacadores É assim mesmo Que funciona O jogo Quando ajusta Ele ajusta Em todo momento Já tem mais gente Atacando coisa em mim Que que é isso O chatão Cheguei na parte de cima Eu não tinha reparado Que tinha Um buraco Em cima Daquele slime gigante Tudo bem Realizamos Só me resta enfrentar O que eu acho Que é um chefão Slimes ainda Estão me vendo Esse é um problema Viu Às vezes o bicho Está longe de você Ele não tem chance Nenhuma De chegar perto de você Mas você não consegue Abrir o mapa Como é que o slime Ele nem consegue Chegar aqui Mas está alurado Está me seguindo E aí eu não consigo Fazer nada Esse aqui também Não me viu Mas mesmo assim Eu vou ter que derrotar Os slimes Eu não consigo Abrir o mapa Para viajar Ai ai Só se eu der kit load game Não quero matar os slimes Puxa vida Ah mudou Essa tela de entrada Vira ai Vocês viram Que mudou A tela de entrada Não ofusca mais A nossa vista Profundezas Da fissura Agora vai Veremos Qual que é o desafio Primeiramente Você está pronto Não sei Estou pronto? Depende O que é isso? Pulando adiante Oh por favor Conceda-me coragem Para voar Até seus pés Minha querida Santa Trina Claro Claro que eu vou Preciso pulando adiante Pulei Eita Príncipes demônio Misturado Misturado com Medira É você Per bonito Quem é o cavaleiro Cavaleiro pútrido Tem um cavalo junto O cavalo fica atrapalhando Bem da hora Bem da hora Essa lâmina do Do arfão de Coz aí Roubou direto Do arfão de Coz Tem nem vergonha Até o dano Também veio do arfão de Coz Tem dano Atacar Como dá Aqui Mas Tá difícil Tá difícil Cavaleiro pútrido Não é mole não Tem que dar Um rolê Pra chegar nele De novo Grande Essa Queda Ele deve ter Uma segunda fase Eu sinto Que ele tem Uma segunda fase Surge do nada E no além Ó Não vou me preocupar Em pegar minhas runas Não Tá Nem me buffei Né Esqueci Au De decorar Esses movimentos Esses delays Não tem tanta variedade Pelo que eu tô percebendo Ele não vai de longe É mais entender Os delays Da luta De cada ataque Pelo jeito Ele não solta magias Menos não Na primeira fase Mas dessa vez Eu vou buffado Pra ver se melhora Pra chegar lá Pra chegar lá Pra chegar lá Demora Pra chegar lá Pra você chegar Desbufado Não tem como Atacar voando Oh não Ah não Não creio É Me dá uma treinadinha Pra matar esse boss Ele é meio que Muito brabo Digamos assim This is now Digo Bora é agora Tem que ser agora Pelo menos Queria chegar Na segunda fase Ele é bom Ele pula Fez um estrago Tá cavalinho Nervoso Pega o golpe No cavalo Comerangue né Armadone O que é isso E aí Tem que me afastar Quando ele fizer isso Tô começando A pegar as manhas Da luta Agora Descobri que é melhor Usar o golpe De pulo Fraco Do que o forte Porque Se você usa o golpe Vertical Totalmente Ele consegue esquivar Ele sempre Dá uma andadinha Com o cavalo Pro lado Vou focar no ataque De pulo Mesmo Com o talismo de garra Porque concentrado Não tem tempo De fazer É normalmente Normalmente Quando ele ataca Da nossa esquerda Para a nossa direita É um ataque Mais rápido E quando é Da nossa direita Para a nossa esquerda É um ataque Mais lento Com mais delay Normalmente É isso que acontece Meio que um padrão Tem que se basear Nesse padrão Olha o delay E aí Fala Fala Boomerang Quando ele fizer isso é pulo Quando vier o foguinho... eita o foguinho veio cara Que isso Já fez seu ataque? Já está feliz? Tá bom Vou começar a fazer isso agora De novo Nossa, agora vem de fora para dentro Meu Deus do céu Que cara poderoso, não? Vamos lá para mais uma tentativa Bom que dá para atacar de vez em quando no meio dos combos deles Se você pular na hora certa Em vez de esquivar e pular o ataque que ele dá horizontalmente Aí dá para achar mais janelas de contra-golpe Mas é muito golpe para decorar É muito golpe Tem um que ele dá mais ou menos a média distância Eu acho que deve ser o mais fácil de esquivar desse jeito aí que eu estou falando Atacar no meio do pulo do combo Vou tentar fazer aqui Outro Outro De boa De boa De novo Dar uma de bota agora Ah, esse aqui dá para ter pulado Esse aqui ó Viram? De vez em quando dá para pegar uns Um golpezinho desse Todos Então Um, dois Um, dois Um, dois Um 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 E aí Oh não Ele pega em mim, o meu não pega nele De novo não Ah, esse vem de fora pra dentro Ai, ai, ai Esse cavaleiro puta This is now This is now Tentar me concentrar mais na luta aqui É importante O começo da luta tem que ser bom Não perde muita vida Vinho? Não Horrível esse começo de luta Mas tá bom Tá horrível, mas tá bom Posso esquivar Você não vai deixar Boa, boa Tá horrível Tchau Tchau Com um golpe de pulo, vai para a segunda fase Quase de fugir de tudo Ae, fugi desse ataque pela primeira vez Ae, fugi desse ataque Não acredito que ele deu esse combo Estamos quase chegando no final Estamos quase chegando lá Chefe, não é tão difícil assim É difícil, mas não tanto assim Está dando para pegar bem as esquivas dele Isso é o melhor ataque para contra-golpear Lá vai ele Consegui fugir de tudo Os quatro pulos Nossa Vai para fora Boa Ah não, esse ataque é muito apelado Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Regenera Isso De novo os quatro ataquezinhos Vamos voltar Tá, vamos voltar à concentração Passa mais vezes isso, por favor Não, não é? Não, não é? Não, não é? Agora, vamos lá Mais uma! derrotado derrotado o cavaleiro pútrido lembrança da putrefação 220 mil honas olha que chefe bom que chefe bom a lembrança que ele traz da arena do Midir com a queda dos príncipes demônio juntando com o estilo do Cos do Orphan de Cos nossa altas recordações muito legal muito bom chefe ótimo, ótimo ficou muito bem feito não esperava pessoal insondável nossa que luta magnífica magnífica essa peleja boa demais que arena também garupa amor adiante será que tem na frente vamos ver algo valioso morte ou morte por que sempre morte por que sempre sacrifício uma pessoa aqui beber néctar tá bom bebe aí o néctar o que que acontece é morreu morri por que que eu morri eu vou pra onde ué pra que isso qual o intuito qual o intuito tem um intuito bebe o néctar morre e aí livro de receitas do discípulo de Santa Trina ramo acalentador só isso que tem pra fazer com a não desista bebe o néctar de novo será que tem que beber o néctar algumas vezes eu ir pra algum outro lugar quem sabe tá bom tá bom então faz sentido talvez minhas almas ficarem aqui isso quer dizer alguma coisa obrigado obrigado aí valeu forte abraço fique bem chegamos no final da área nome da área é jardim do roxo profundo o roxo profundo ela é a Santa Trina ela é a Santa Trina mas a Santa Trina só fica fazendo a gente morrer o tempo todo mais uma lembrança que deu pra pegar eu vou ver o que que dá pra trocar na N o Telo de Putrefação grande machado causa congelamento tem dano físico e mágico peça 13 tem melhores escalas com força e arcano só que tem escala com destreza também só que é baixa precisa de 28 de força 15 de arcano 10 de destreza e vórtice de Putrefação é a magiazinha que dá pra pegar a feitiçaria precisa de 32 de inteligência e 26 de fé lança o redemoinho de jatos putridus certo vou pegar a arma tô pegando só as armas pra ver como é que fica o tamanho disso até que enfim a arma do do Orphan de Koss até que enfim numa outra versão mas não deixa de ser bem parecida vou voltar para as antigas ruínas acabou que ainda eu não peguei eu só tava curioso mesmo pra ver aquele movimento do Kung Fu né mas não que eu nem vá usar eu não vou querer usar não a arma do Kung Fu tipo não na primeira jornada tava querendo usar mais armas de umas um pouquinho mais pesadas grandes e tal mas seria bom pra dar uma testada ainda não descobri onde pega será que vai ser aqui não sei será que foi lá atrás o lugar que eu deixei pra trás também não sei porque parece que eu tô explorando mais ou menos mais ou menos às vezes deixei uma coisinha pra trás aqui outra ali mas no geral os pontos de interesse eu tô indo é só uma curiosidade mesmo mas qualquer coisa se eu já tiver pego a arma no momento que vai sair esse vídeo eu coloco aí pra vocês verem tá certo é com certeza eu vou ter pego vou ter pego tá bom pessoal olha aí ó o machadão ele vai ele vai de costas ó movimento mais bonito e tenebroso bom então é isso pessoal eu vou finalizando esse episódio por aqui pra deixar bem dividido espero que vocês tenham gostado de verdade se gostou não esquece de apoiar o canal deixa o joinha favorita o comentário se inscreve no canal se não tá inscrito nosso grande lindo e belo beijinho vai ficando por aqui embora até a próxima tchau tchau